Diana Chaves vai voltar a ficar longe do companheiro e pai da sua filha Pilar, de 7 anos. Uma vez mais, ela ficará em Lisboa e ela rumará ao norte do país. Agora para abraçar um novo desafio profissional. O antigo jogador do Porto e do Benfica, prepara-se para iniciar a sua carreira de treinador ao serviço do Varzim. Enquanto ele regressa ao norte, a família mantém-se em Lisboa. Falamos de Diana Chaves e dos dois filhos Pilar e Rodrigo, fruto do seu casamento com Isabel Figueira. Contudo Diana Chaves apoia incondicionalmente o companheiro. A atriz usou a sua conta de Instagram para partilhar uma fotografia com uma legenda que não deixa margens para dúvidas. Mr. César Peixoto Ainda não começaste e já és o melhor do mundo. Recorda-se que esta não é a primeira vez que o casal vive em casas separadas por força dos compromissos profissionais do antigo jogador de futebol. Na altura em que César ainda jogava, estiveram separados por muitos quilómetros mas a relação nunca saiu gliscada. César Peixoto